Eu quero chamar a atenção neste vídeo de apenas dois minutos de você brasileiro, você angolano, moçambicano, todos de países de língua portuguesa que acompanham este canal ou página. Este vídeo é muito sério e é muito importante e pode representar um posicionamento do brasileiro para com o povo africano diante do que disse o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do presidente de Cabo Verde José Maria Neves sobre o povo africano. Lula disse que os brasileiros, nós brasileiros, temos enorme gratidão ao povo africano pelo que a escravidão no Brasil produziu durante séculos. Já de imediato eu quero deixar bem claro o seguinte, amigos de Angola, amigos de Moçambique e demais países de língua portuguesa, né? E demais países também que acompanham aí, mas a maioria que acompanha é de língua portuguesa. É o seguinte, nós brasileiros, pelo menos eu, cidadão brasileiro, discordo completamente da fala do presidente. Nós não temos gratidão nenhuma ao povo africano, nós temos vergonha, o Brasil tem vergonha de ter no nosso passado a mancha da escravidão. Nós temos vergonha também de termos um presidente que é capaz de falar tamanho absurdo ao lado do presidente de Cabo Verde, abertamente para a imprensa, nesse momento esse vídeo já espalhou pelo mundo todo. Ah, tá, você tá achando que é fake news, então assiste aí, olha. Falo pra vocês que esse tipo de trabalho de fazer vídeos, de fazer comentários, tem momentos que isso é muito estressante, isso faz a gente se sentir mal. Mas pelo menos, torna-se uma válvula de escape para o mal entendido. O que o presidente Lula disse ontem, de que nós temos gratidão ao povo africano pelo que o Brasil produziu durante a escravidão, isso não é um pensamento comum do povo brasileiro. Nem dos petistas, nem dos caras que votaram no PT. Vai aparecer, com certeza, aqui alguém nos comentários, nessa hora, defendendo também, né, que o Brasil tem gratidão pelo que nós ganhamos, nós produzimos durante a escravidão. Vai aparecer, vai aparecer. Eu quero, pra finalizar o vídeo, né, quantos minutos já? Ah, três minutos, desculpem. Só pra finalizar, eu quero dizer outra coisa. Outra coisa. Primeiro, que, já disse, a escravidão, nós não temos agradecimento nenhum, nós temos vergonha disso. Segundo, também, o discurso de que nós brasileiros temos uma dívida com as pessoas negras, é um discurso que tem que levar em conta de que a escravidão no Brasil, ela foi promovida pela elite, por gente rica, por fazendeiros, os brancos, pobres, não tinham escravo, nunca usufruíram de serviço escravo. Outro detalhe, muitos dos brasileiros, inclusive a minha família, veio para o Brasil após o período de escravidão. Então, tem pessoas que não fazem a mínima ideia, nem famílias, né, a memória de família não tem nada, ninguém usufruiu do vergonhoso trabalho escravo, não. Quem usufruiu foram os fazendeiros, os ricaços, os poderosos, os condes, esses, sim, usufruíram. Essa vergonha, vergonha, não gratidão, essa vergonha partiu de gente rica, de gente rica, tá? Não dos pobres. Então, não venha colocar negros contra brancos, não, porque nós, em situação financeira ruim, nós, famílias de pessoas trabalhadoras, camponeses, nós tínhamos uma vantagem em relação aos negros, porque nós não éramos, não nasciamos condenados à escravidão. Mas, nunca, jamais, nós, camponeses, como é minha família de camponês, nós nunca, nosso trabalho era tirar leite, cultivar a terra, plantar, arar, nas nossas pequenas terras, quem não tinha, usava pedaço de terra dos outros, né, e depois quando colhia, dava a terça parte para o dono da terra. Esse era o trabalho, pelo menos, do que eu conheço da minha família, mas é a realidade da maioria dos brasileiros. Pessoas brancos pobres, mestiços pobres, não escravizavam os negros. A escravidão é coisa da elite, dos ricos, daqueles fazendeiros que exploravam o trabalho escravo. E, repito, nós, mesmo assim, nos envergonhamos, envergonhamos profundamente dessa mancha que nós temos na nossa história. E, repito, nós, mesmo assim, nos envergonhamos,